São João do Manhoaçu comemora o sucesso e a organização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento foi nesta segunda-feira, numa realização do Departamento Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal e do Conselho Municipal de Assistência Social. Mais de 150 pessoas participaram definindo as políticas públicas para o município nos próximos anos. Também foram eleitos 12 delegados que vão representar São João do Manhoaçu na Conferência Estadual de Assistência Social. A responsável pelo departamento, Rosa Márcia Miranda Rosinha, explica que a conferência foi um grande sucesso. Eu queria agradecer a comunidade de São João do Manhoaçu pela participação em massa. Tivemos aqui quase 140 pessoas. É a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de São João do Manhoaçu, onde nós estamos vendo a importância que é a assistência social hoje para o município. Os usuários estão aqui em massa, numa segunda-feira. Então, eu queria agradecer ao prefeito municipal, Sérgio Camilo, ao vice-prefeito, à presidenta da Câmara, a Leninha, e todos os outros vereadores que estiveram aqui, que estão presentes com a gente. Queria agradecer a presença da nossa secretária de Assistência Social de Divino, a Jandira Valério, que veio nos ajudando muito, a equipe do CRAS, a Aninha, coordenadora do CRAS, e a toda a comunidade, os comerciantes que nos prestigiaram com os brindes. E sabemos que hoje a assistência social está presente a cada um, fazendo o que pode dentro do município. Para o prefeito Sérgio Camilo, a participação popular e uma gestão humanizada são as marcas dessa administração. Nosso primeiro mandato, quatro anos e meio atrás, nós já tínhamos priorizado algumas áreas específicas dentro do nosso compromisso como gestor público. E a cada momento, cada ação nossa, cada mês que passa, nós estamos aí concretizando essas ações, mesmo diante dos últimos dois anos, desafio que nós tivemos com a pandemia. Um dos debates nossos, e vai haver uma reunião dia 28 de setembro com todos os promotores de seis bóruns na região, justamente para falar sobre essa questão. Gestão pública, o que é direito do povo, o que é obrigação do município. Isso só é possível com a participação, com a interação, interagir, conforme vocês estão fazendo aqui, desde as 13 horas. Então, quero aqui para ver a equipe, a Rosinha, a Aninha, as assistências sociais, que estão aí na frente. Cada parcela, cada um de vocês que participam, direto ou diretamente, a equipe do CRAS, a Ana Paula e os demais, que estão à frente, nós estamos a serviço da comunidade. E o que nós queremos aqui é trocar ideia, é apresentar projeto, mas ouvir também as demandas de cada setor dentro do nosso município. E nós propusemos isso como lema desse novo mandato nosso, uma gestão humanizadora e participativa. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Propostas humanizadoras, mas com a participação de cada setor. O presidente do Conselho, Edson, também comemora a boa participação na conferência. É um grande prazer, nós estamos participando hoje da 11ª Conferência de Assistência Social daqui de São João do Manhã Sul. É um prazer receber a população, estar participando junto com a gente, junto com os funcionários também. Uma grande equipe, incentivados em prol da população, em prol do bem comum de todos. E esperamos que nós possamos contribuir com toda a população com esse trabalho, com excelência que tem sendo feito em nosso município.